Boa noite, Piemocó, meu soberano. Boa noite, Nação Azul. Não tenho palavra para agradecer, Piemocó, pela conquista dessa grande batalha. Um eleito tem a Nação Azul, mas em janeiro, eu e Advaldo, meu vice-prefeito e vice-prefeito, e todo que é com. Obrigado de coração, a festa é de vocês, fiquem com o Dó de Vala.